Como que você vê, por exemplo, Jojo Toddynho tendo esse lugar que vai virar uma repórter, Jade sai do reality, Jade saiu do BBB e vai fazer novela das nove. Se é uma atriz que estuda, que está aí já há algum tempo buscando oportunidades, passou pelo teatro, tem experiência de televisão, mas muitas vezes as oportunidades não chegam para todo mundo, porque a gente sabe que é muita gente querendo e poucas oportunidades, infelizmente porque a televisão tem essa limitação ainda, porque é caro produzir uma novela, é caro produzir uma boa minissérie. Como que você vê Jade Picon, sai do BBB e já entra numa novela das nove? Isso está gerando, dividindo opiniões aí. É, até a gente falou disso também no nosso programa com o Flávio Rico. Exatamente o que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, eu não tenho absolutamente nada contra a Jade, eu não a conheço, não tem. Muito pelo contrário, acho ela linda, simpática, não sei se tanto, mas acho ela linda, acho que pode arrasar na novela, tomara que estude e que vire uma grande atriz. Mas é o que eu estava falando para você, a Isabel Teixeira, que é a Bruaca do Pantanal, é uma atriz que é incrível e ela há tantos e tantos anos no teatro, só trabalhando com isso, passando o perrengue que o ator de teatro passa. E aí, agora, né, depois de não sei quantos anos de profissão, ela tem uma oportunidade de mostrar o trabalho dela na novela das nove. Muita gente acha que ela caiu agora, mas não sabe que antes ela fez muito teatro, né? Exato, então agora ela teve a oportunidade de mostrar o trabalho dela, porque ela foi subindo, né, degrau por degrau, até agora chegar na novela das nove e apresentar esse trabalho maravilhoso da Bruaca que ela está apresentando. Eu acho que, na verdade, quando a gente coloca a Jade ou qualquer outra pessoa que não tem, que não subiu esses degraus direto numa novela das nove, deixa quem está subindo os degraus meio, sabe, desmotivado. Passa a ser questionável e desmotiva. Desmotiva, porque aí você fala, ah, pô, então não vou nem subir mais esses quatro, né? Então, de alguma maneira, o mercado pode se sentir desmotivado em passar pelo processo de ser um ator profissional para chegar ali. É, porque sendo que a gente talvez não precise disso, então eu vou lá, faço um reality. O público gosta de mim, eu viro uma atriz ou um ator? É, e não é muito sobre a Jade, eu não sei se você concorda. É sobre o mercado e o quanto é claro os critérios para você ter alguém numa novela das nove. No sentido assim, olha, então hoje para ser ator, a escola, a formação, tem que ser, ah, é importante você ter uma rede social forte, ter esses critérios, a gente vai te preparar para você atuar também nesse segmento e também se preparar para fazer dramaturgia, para também ter em cena a capacidade de segurar o personagem. Porque se for esse o novo critério, eu acho que pessoas que aspiram um papel numa novela das nove ou um papel importante no cinema ou no teatro, o que seja, vão ter validação e preparo para ocupar esse lugar, concorda? É exatamente isso, eu concordo plenamente com você. Ou então, exatamente, vamos mudar. Ó, agora para a gente fazer novela, a gente precisa que vocês tenham 150 mil inscritos no seu Instagram, senão não vai dar, mudou. E pronto, beleza, vamos. Então agora, quem quer fazer novela, ah, eu vou tentar ter meus 150 mil. Não é que eu vou ir para um curso de teatro, não, eu vou precisar... Tá tudo bem, mas talvez fique a deixar mais claro o que precisa ser feito, né, para você. Porque tem muita gente ali, eu sei que tem histórias, você como atriz, e uma atriz que tem muitos colegas de profissão, que batalham muito para, assim, pagar os cursos, fazer os workshops, estar ali atuante, ou até mesmo, tem muita gente que... As pessoas não pensam nisso, assim, de um modo geral. Tem ator que às vezes topa fazer uma peste de teatro, às vezes não está ganhando, às vezes está gastando para conseguir chegar ali, ensaiar, entrar no ar, e a família às vezes está apoiando, e falta aquela oportunidade que é a virada de chave da carreira, porque às vezes outra pessoa, e não é, isso não vale só para a Jade, antes que a galera, é, sobre outros critérios, porque isso já existe desde que o mundo é muito... É, não é a Jade que... Não é a Jade, né? Agora, isso não aconteceu agora, né? Não é? Então, isso já acontece há um tempo. Então, você às vezes paga para trabalhar, paga para estar no teatro, para você ser visto. E aí, um produtor de elenco vai lá te ver e fala, pô, essa menina faz bem, vou levar ela para fazer tal coisa. Então, você passar por isso, você ter que pagar para trabalhar, para uma pessoa te ver para poder te chamar, pô, podiam dar mais oportunidades, né? Então, para quem está ali nessa tentativa. Mas, nós não vamos mudar o mundo. Então, eu fico aqui só com a minha opinião. E aí, eu fico aqui só com a minha opinião. E aí, eu fico aqui só com a minha opinião.